Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Salve a nossa mãe querida, aquela a quem neste momento reverenciamos o seu nome. Agradecemos por tantas bênçãos que recebemos ao longo do dia, ao longo das nossas vidas. Todas essas bênçãos que vêm em forma muitas vezes de desafios, mas esses desafios são para que a gente cresça, para que a gente evolua, para que a gente conquiste todos os sonhos que nós queremos, para que a gente tenha sentido na nossa vida. E esse sentido que nós precisamos ter nas nossas vidas são esses sonhos, são esses objetivos que nós temos sempre que estar correndo atrás, correndo junto. Esse sentido é que faz com que a nossa evolução aconteça. Então, sempre agradecendo a Maria Santíssima, a esses Espíritos de Luz que nos ajudam, a Jesus, o Cristo de Deus. Todos eles estão sempre ao nosso lado, sempre nos protegendo, sempre amparando, sempre mostrando para nós o caminho do bem, o caminho da luz, e esse caminho é que nós buscamos a todo instante. Para que a gente possa evoluir, nós temos que aceitar, acreditar em toda essa espiritualidade superior. E hoje, nós vamos dar realmente um sentido para a nossa vida. Nós vamos elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos ao Cristo de Deus e pedir a Ele, através da prece de Cáritas, que nos proteja, que continue nos protegendo, que continue mostrando para a gente esse caminho do bem, esse caminho da paz, que tanto buscamos, porque somente Deus, somente Nossa Mãe Santíssima, pode nos dar este caminho. Que todos eles, cada dia mais, aumentem a nossa fé. Porque com fé, a gente consegue vencer todos os desafios. Com fé, a gente pode acreditar cada vez mais que o melhor pode acontecer nas nossas vidas. Então, neste momento, vamos unir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Vamos mentalizar em todas essas águas que todos nós colocamos neste momento para fluidificar. Vamos mentalizar os fluidos de Deus, os fluidos de Maria Santíssima, adentrando esses recipientes com água e colocando esses fluidos sagrados. Esses fluidos que vão regenerar o nosso corpo físico, nosso corpo mental, nosso corpo espiritual. A nossa alma precisa ser curada. A nossa alma precisa evoluir cada vez mais. Então, vamos juntos, neste momento, na prece de Cáritas, colocar o nosso melhor sentimento, nosso melhor pensamento. E mentalizar todos aqueles que também estão nos nossos corações, a quem amamos, a quem queremos bem, mas também aqueles que muitas vezes se acham nossos inimigos, para que sintam o amor de Deus e o amor de Maria Santíssima. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela aprovação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem, Pai, a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajora a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não nos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrazar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Nós queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Que assim seja, graças a Deus. E a ti, Mãe Santíssima, rogamos, Mãe, o teu amor. Coloca sobre todos nós este teu manto azul, este teu manto de amor, este teu manto de paz. Que essa sua luz, Mãe, se estenda por todos nós, por toda a nossa família, por todo o planeta, por todo o nosso país, nossa cidade, nosso bairro, por todos aqueles que te amam, Mãe, que precisam da sua ajuda, precisam da sua paz em cada coração. Neste momento, Mãe, rogamos. Na consagração da prece, na hora sagrada em que os anjos cantam em louvor a Nossa Senhora. A noite desce, lentas e tristes, cobrem as sombras da serrania, calam-se as aves, choram os ventos, dizem os gênios, Ave Maria. Na torre estreita de pobre templo, ressoa o sino da freguesia, abrem-se as flores, vésper desponta, cantam os anjos, Ave Maria. No tosco alverbe de seus maiores, onde só reinam paz e alegria, entre os filhinhos o bom colono, repete as vozes, Ave Maria. E longe, longe na velha estrada para, e saudades a pátria envia. romeiro exausto que o céu contempla e fala aos ermos, Ave Maria. Incerto na alta, por feios mares, onde se estende névoa sombria, se encosta ao mastro, descobre a fronte, reza baixinho, Ave Maria. Nas soledades, sem pão nem água, sem pouso e tenda, sem luz nem guia, triste mendigo que as praças busca, curva se clama, Ave Maria. Só nas alcovas, nas salas dúbias, nas longas mesas de longo dia, não diz o ímpio, não diz o avaro, não diz o ingrato, Ave Maria. Ave Maria, no céu, na terra, luz da aliança, doce harmonia, hora divina, sublime instância, bendita sejas, Ave Maria. Neste momento, tão sublime, que é o momento de conversarmos com a nossa mãe, de pedirmos pra ela forças, de pedirmos pra ela perseverança, que ela nos dê cada vez mais essa perseverança que precisamos pra continuar a caminhada. Neste momento, você aí, na sua casa, onde você estiver, no seu trabalho, beba a sua água, sinta, feche seus olhos e sinta esses fluidos sagrados adentrando o seu corpo físico, tirando de você todos os males que o corpo pode vir a trazer. Também, o seu mental, o seu emocional. Mentalize esses fluidos, tirando todos esses males do seu corpo, mental, espiritual, físico, pra que tudo isso seja limpo, pra que tudo isso se desfaça e só fique o bem, só fique a saúde, só fique o bem-estar, a alegria, a felicidade. É isso que nós precisamos pra continuarmos a nossa caminhada. Hoje eu trouxe aqui pra vocês uma mensagem que eu gosto muito, inclusive foi pedido pra que eu falasse novamente, muitos já conhecem, porque realmente toca o nosso coração. Essas mensagens elas fazem a gente pensar, a gente refletir, o que estamos fazendo de melhor pra nós e pra aqueles que estão do nosso lado. Como podemos ajudar o outro? Como podemos ajudar o próximo? Nós sabemos da lei da ação e reação. E isso realmente acontece com todos nós. Então, é uma mensagem que mexe bastante com o nosso coração, porque a gente vê que muitas vezes nós não vemos a dor do outro. Só pensamos na nossa dor, nosso problema. Meu problema é maior. A gente sempre acredita que todos os problemas são problemas, são desafios, são obstáculos que a gente precisa passar. Mas muitas vezes o outro está com um desafio muito maior do que o nosso. Então, essa mensagem conta uma história que a gente precisa refletir sobre isso. Um médico entrou no hospital com pressa depois de ser chamado. É uma cirurgia de urgência. Ele respondeu ao chamado o mais rápido possível. Trocou de roupa e foi direto para o centro cirúrgico. ele encontrou o pai do menino indo e vindo na sala de espera do médico. Depois de vê-lo, o pai gritou Por que você levou todo esse tempo para vir? Você não sabe que a vida do meu filho está em perigo? Você não tem senso de responsabilidade? O médico sorriu e disse Lamento, eu não estava no hospital e eu vim o mais rápido que pude depois de receber a ligação. E agora eu gostaria que você se acalmasse para que eu possa fazer o meu trabalho. Acalmasse? Se fosse seu filho que estivesse nesta sala agora, iria se acalmar? Se o seu próprio filho morresse agora, o que você iria fazer? Disse o pai com raiva. O médico sorriu novamente e respondeu Eu vou dizer o que disse Jó na Bíblia Sagrada. Do pó viemos e ao pó voltaremos. Bendito seja o nome de Deus. Os médicos não podem prolongar a vida. Vá e interceda por seu filho. vamos fazer o nosso melhor pela graça de Deus. Dar conselhos é fácil murmurou o pai. A cirurgia levou algumas horas e depois o médico saiu feliz. Graças a Deus seu filho está salvo. E sem esperar a resposta do pai o médico saiu correndo. Se você tem alguma dúvida pergunte à enfermeira disse o médico. Por que ele é tão arrogante? Ele não podia esperar alguns minutos para que eu pudesse perguntar sobre o estado do meu filho? Comentou o pai ao ver os enfermeiros minutos depois que o médico saiu. A enfermeira respondeu com lágrimas descendo seu rosto. o filho dele morreu ontem num acidente de avião. Ele estava no enterro quando o hospital o chamou para a cirurgia de seu filho. E agora que ele salvou a vida de seu filho ele saiu correndo para terminar o enterro do filho dele. Nunca julgue ninguém porque você nunca sabe como a vida daquela pessoa o que está acontecendo ou pelo o que está passando. Então fica aí uma reflexão para que a gente não julgue para que a gente não critique para que a gente entenda um pouquinho mais o outro. Isso também faz sentido na nossa vida. Isso é o sentido que nós temos que dar para nossa vida ajudar o outro ouvir o outro entender o outro. A gente não pode somente julgar se o outro pedir a nossa sugestão ou mesmo que seja uma crítica para ajudar alguém aí nós podemos dizer ou falar ou dar uma sugestão mas julgar não a gente não sabe qual é a dor que o outro está passando não é mesmo? Então fica aí essa reflexão eu acho ela bastante importante é uma história mas eu acho ela muito importante para que a gente reflita o que a gente pode fazer para melhorar se a gente quer buscar um sentido na vida se a gente não pode perder de forma alguma esse sentido na nossa vida o que a gente pode fazer para melhorar o sentimento no meu pensamento que eu posso ter para ajudar o outro ou até me ajudar como pessoa como ser humano eu preciso melhorar todos nós precisamos não é mesmo todos nós precisamos fazer essa reforma íntima que tanto é pedido para todos nós e o não julgar faz parte dessa reforma íntima o não criticar fez parte dessa reforma íntima então que todos nós tenhamos isso na nossa consciência vamos ajudar vamos estender a mão vamos mostrar que nós podemos sim ajudar o outro mesmo que a gente esteja com alguns problemas que a gente tem alguns desafios mas a gente pode sim ajudar aquele que está perto ou aquele que está longe às vezes um amigo que a gente não vê há tanto tempo de repente está precisando de uma ajuda ou aquele mesmo que está do nosso lado dentro da nossa casa trancado dentro de um quarto ele precisa do nosso apoio tá bem gente então vamos continuar sempre refletindo mas usando da prática para fazer a nossa mudança tá bem fiquem todos na paz de Deus salve Jesus salve Maria Santíssima Tchau